Olá! Seja muito bem-vindo ao Meditando. Aqui você medita em todos os significados da palavra meditar, seja no sentido de pensar, de sentir, de contemplar ou de sonhar. Tudo isso você faz em Meditando. Essa série de áudios que vocês vão ouvir a partir deste episódio, ela foi pensada tendo em mente alguns pacientes que eu tenho com problemas muito específicos. Um desses problemas é a ansiedade, que vai ser abordada no episódio de hoje, e o outro é um paciente que tem problema de fibromialgia. Não sei se vocês sabem, mas uma técnica bastante afetiva contra a fibromialgia e contra a ansiedade é a auto-hipnose. A auto-hipnose não é mágica como se apregou por aí. Você não muda o seu DNA com a hipnose, nem com a auto-hipnose, nem com a etérea-hipnose. Mas é importante ressaltar o que a gente chama de hipnose antes de você ouvir o que você vai ouvir aqui hoje. Hipnose é um estado de concentração aumentada, é um estado de absorção em um determinado estímulo. E esse estímulo pode ser uma ideia, pode ser um ponto desenhado na parede, pode ser qualquer lugar que você escolha fixar o seu olhar, e pode ser a sua absorção na sua própria imaginação. Cada paciente tem uma forma diferente de entrar em hipnose. Existem algumas escalas de hipnotizabilidade, sugerindo que algumas pessoas são mais hipnotizáveis do que outras, mas essa é uma afirmativa que já foi questionada inúmeras vezes. Esses estudos que apontam as diferenças de hipnotizabilidade das pessoas, frequentemente esbarram nos protocolos que são usados para hipnotizar essas pessoas, que são protocolos para efeito de pesquisa, gerais, genéricos, são protocolos que não se referem a pessoas específicas. Então, dessa maneira, fica muito difícil atingir objetivos, porque as pessoas não são feitas em série, tal como os protocolos. Esses protocolos que eu vou usar aqui agora, eles têm a ver com os pacientes específicos que eu tenho. Esses episódios serão compartilhados diretamente com eles. Obviamente que o nome deles não pode ser divulgado aqui, nem o será, para proteger a confidencialidade da relação terapêutica. No entanto, é possível que o efeito que esses áudios têm sobre você seja igualmente positivo. E é por isso que eu decidi compartilhá-los aqui. Então, eu faço uma espécie de tráfego de informações entre os pacientes que eu atendo, os problemas que eles me contam, e esse podcast, meditando, porque meditação e hipnose são técnicas que eu uso regularmente, como eu já tenho dito em episódios anteriores, com os meus pacientes. Protegendo a confidencialidade deles, eu posso, com a permissão deles, inclusive, realizar esses exercícios que envolvem imaginação, absorção na imaginação, absorção na respiração e nos processos biológicos corporais. Tudo isso vai ficar à sua disposição nesses dois episódios que você vai aproveitar. A partir desse, que é o décimo primeiro episódio, e o próximo, que é o décimo segundo episódio. Aqui nós vamos lidar com a ansiedade. E, da mesma maneira que a gente explicou para você o que é a hipnose, a gente precisa explicar também o que é a ansiedade. Ansiedade é um estado de inquietação que pode se tornar tão intenso que uma pessoa fica muito desconfortável quando ele acontece. Então, uma pessoa ansiosa pode frequentemente ter até mesmo pensamentos suicidas, porque ela não sabe como lidar com tanta pressão interna. E a ansiedade, como outros transtornos da saúde mental, não é senão um circuito desgovernado do cérebro, que por algum motivo começou a disparar automaticamente fora do controle consciente da pessoa. Todo circuito cerebral, tudo que a pessoa faz, sente e pensa, corresponde a um fluxo sanguíneo aumentado para aquelas regiões do cérebro que estão produzindo esse comportamento. Pode ser o transtorno obsessivo compulsivo, pode ser a ansiedade, pode ser a própria depressão, pode ser, inclusive, a fibromialgia. Tudo que acontece dentro do cérebro acontece através do conserto de diferentes áreas cerebrais, no que a gente chama de um circuito, como se fosse um loop de estímulos que vão reforçando progressivamente outros até que a situação inteira sai do controle. No caso da ansiedade, há uma hiper excitabilidade emocional envolvendo a experiência do medo, como se, num cérebro primitivo, essa situação fosse vivenciada como um sinal de alerta para você subir numa árvore ou sair correndo, ou pegar qualquer instrumento a seu alcance para lutar contra uma ameaça concreta diante das suas vistas. No entanto, essas ameaças são cada vez mais raras na medida em que a gente se moderniza e vive nas grandes cidades. Claro que a gente sabe que hoje existem algumas ameaças invisíveis, como essa que nós estamos enfrentando agora, que a última vez que a gente enfrentou isso, praticamente nenhum de nós estava vivo, que foi a gripe espanhola de 1918. Mas aqui nós vamos tratar de um tipo de experiência de descontrolo interno que deixa você tão desconfortável que adiciona um problema a mais aos problemas que você já enfrenta com a quarentena, o isolamento social e o coronavírus e a incerteza e o medo do futuro e tudo isso mais. A isso se acrescenta um descontrole emocional crescente que vai beirando o pânico. E o objetivo desse áudio é criar um outro ciclo de oxigenação do organismo, porque a ansiedade não acontece só no cérebro, ela acontece no corpo inteiro. Essa técnica que eu vou sugerir aqui, na próxima sessão do podcast, ela precisa ser experimentada num ambiente tranquilo, numa postura confortável, talvez sentado, talvez deitado. Se for deitado de barriga para cima, braços ao longo do corpo, sem tocar nas laterais do corpo, com as mãos pousadas, palmas para baixo, as pernas talvez apoiadas por uma almofada colocada sob os joelhos, embaixo dos joelhos. E você deve tentar ficar tranquilo enquanto escuta esse áudio. Caso você esteja... A ansiedade, ela deixa você também impaciente. E você pensa que existe um áudio que eu mandei para você, que você tem no Meditando, porque você assinou o feed e aí você recebe toda semana, todo dia, sei lá, quando eu publico. Mesmo assim, quando você está ansioso, você não consegue pensar nisso. Ou então você pensa nisso como algo que não vai resolver, porque o problema está tão grave que você não consegue controlar. Nesse caso, você precisa fazer uma sequência de pelo menos uns 15 polichinelos. Isso porque quando você faz qualquer exercício físico que altera o ritmo respiratório, você rouba irrigação sanguínea da área do cérebro que está provocando aquela ansiedade. Você puxa o sangue para as extremidades todas as vezes que você realiza um exercício físico. Então é importante, se você estiver muito confuso para lidar simplesmente com esse estímulo cognitivo, que é a minha voz falando para você, citando imagens para você, sugerindo diversas técnicas de concentração e de respiração. Antes de você fazer isso, faça algum exercício físico. Pule, faça um polichinelo. Cance, sue um pouco, altere o ritmo respiratório, porque a respiração é a rédea do seu estado emocional. Quando você presta atenção na sua respiração, você já está roubando o sangue da crise emocional. Você já está roubando o sangue do circuito do pânico. E agora eu falando especificamente de ansiedade e pânico. O exercício físico rouba energia, rouba fluxo sanguíneo daquelas células que estão em loop, fazendo você sofrer cada vez mais. Porque o pânico acontece muitas vezes da seguinte maneira. Você sente aquela sensação de pânico. Você se preocupa porque está sentindo aquilo, porque você já teve essa experiência antes e sabe como ela é desconfortável. Você tem medo de sentir aquela experiência. Daí você tem medo de ter medo. E aí toda a situação vai se tornando cada vez mais difícil de administrar. Então o que você precisa fazer é dar uns pulos. Você precisa quebrar esse ciclo, de modo que você canse um pouco a respiração. E aí sim, você se senta num lugar tranquilo, espera a respiração se regularizar depois do exercício. E aí você escuta esse áudio. Antes de fazer isso, talvez você não consiga. Caso você esteja relativamente sob controle, comece a ouvir o áudio. Talvez, mesmo sem os polichinelos, você possa fazer uma boa viagem e terminá-la mais tranquilo e mais no controle do seu próprio funcionamento. Porque na medida em que você escuta as minhas instruções e as segue, você está puxando sangue da área que está mantendo a ansiedade, que é o sistema límbico, principalmente, e o seu sistema nervoso, periférico, simpático, que vai deixar você todo ativado. Você está roubando sangue dessa área para o seu lobo pré-frontal, que é responsável pelo seu autocontrole. Então, aperte os cintos. Procure um lugar tranquilo onde você não possa ser incomodado. Avise as pessoas que você vai fazer um exercício terapêutico. E boa jornada! Sente-se ou deite-se confortavelmente e escute a minha voz. Você não precisa fazer nada nesse momento. Simplesmente escutar a minha voz. Se você quiser, você pode fechar os olhos agora. E se não quiser, você pode escolher um ponto na parede ou no teto. Quer você esteja sentado, quer você esteja deitado. E deixe que os seus olhos escolham naturalmente um ponto da parede em que se fixar. Em alguns momentos, você irá perceber que os seus olhos vão ficar cada vez mais cansados. E junto com esse cansaço dos seus olhos vai surgindo também uma sensação de relaxamento. Deixe que a sua respiração se estabilize sozinha, sem forçá-la a ser mais rápida ou mais lenta. Simplesmente, dê-se conta de que se está respirando. Dê-se conta dessa troca maravilhosa que acontece. Dessa renovação de oxigênio que vai entrando pelas suas narinas. Que vai se difundindo através dos capilares, dos brônquios. E vai oxigenando todo o seu corpo. Sinta o resultado de uma respiração que, naturalmente, sem que você a force, vai se tornando mais lenta e mais profunda. É normal que você sinta alguma sensação de urgência num momento como esse. Se você for uma pessoa que costuma ter situações de ansiedade. Não se preocupe com isso. Ignore essa sensação. Concentre-se na sua respiração. E na minha voz, eu vou pedir pra você fazer alguns exercícios com a sua respiração. A sua respiração, ela pode ser controlada conscientemente. Embora isso seja um pouco mais trabalhoso do que simplesmente deixá-la acontecer. Mas o exercício que eu vou pedir pra você fazer agora, que são três respirações profundas numa contagem de cinco até um. Na inspiração, uma contagem de um até cinco. Você segurando a sua respiração. E uma contagem de cinco até um. Você soltando a respiração. Você vai ter essa experiência agora, daqui a pouquinho. Assim que eu pedi pra que você inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Segure um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Solte devagar. 5, 4. Soprando. 3, 2, 1. Agora deixa a sua respiração ir pro automático. Ela vai fazer isso sozinha. Se você é como a maioria das pessoas, muitas vezes você não está nem atento ao fato de estar respirando. Não se preocupe com isso também. Isso é absolutamente normal. Deixe a respiração ir se estabilizando sozinha e se ligue apenas na minha voz no momento. Esqueça a respiração. Daqui a pouco eu vou fazer esse mesmo processo novamente. E mais uma vez, num total de três. Porque isso vai deixar o seu corpo bem mais relaxado do que ele estava agora a pouco. Agora mesmo você já está sentindo os efeitos desse primeiro ciclo respiratório que a gente fez junto. Então vamos fazer o segundo ciclo. E o segundo ciclo é idêntico ao primeiro. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Segure um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 5, e agora sopre lentamente como se estivesse enchendo um balão. 1, 2, 3, 4, 5. Perceba como agora desce conta de que você já está bem mais relaxado do que estava no primeiro ciclo respiratório. E você vai relaxar ainda mais porque nós estamos apenas começando essa jornada. Nós estamos começando essa jornada do jeito fisiológico. daqui a pouco nós vamos caminhar em uma direção de imaginar. E a sua imaginação é um superpoder que você tem. Sua imaginação é extremamente poderosa. e colocar a sua atenção na sua capacidade de imaginar potencializa a sua imaginação. Aumenta a nitidez da sua imaginação. E deixa você surpreso com o que o seu cérebro é capaz de elaborar sem a sua participação consciente. Sim. Porque mais de 90% das suas motivações tem origem no sistema 1 a sua mente automática. A sua consciência ela controla 10% do seu funcionamento. Isso parece esquisito. Mas pense. Quando você está dirigindo e quando você está andando de bicicleta e quando você está fazendo algo que já se tornou automático em você por causa do aprendizado é a mesma experiência. Existem coisas que promovem o seu comportamento e a sua tomada de decisão que você não tem consciência. E é para esta mente inconsciente que eu estou falando. E ela já topou que a minha voz seja companheira nessa viagem que você está fazendo para dentro de si mesmo para controlar a sua ansiedade e o seu pânico. Então por uma última vez eu vou contar de 5 até 1 e você vai inspirar a partir de agora 5 4 3 2 1 Segure 1 2 3 4 5 Solte 1 2 3 4 5 Agora perceba que diferença desde que nós começamos esse exercício lembre-se o quanto você estava mais tenso e agora talvez você esteja até sentindo mais o seu corpo sentindo áreas que estão confortáveis sentindo áreas que talvez tenham acumulado mais tensão por causa do seu dia por causa da sua semana por causa do ritmo da sua vida mas agora eu quero que você se concentre nos seus olhos nos músculos dos seus olhos e eu quero que você relaxe os músculos dos seus olhos usando um comando direto procure senti-los relaxando se você não conseguir você vai dizer para eles relaxem olhos esses olhos eles vão relaxar tão profundamente agora se você usar a sua imaginação nesse exercício de auto-hipnose que você vai senti-los como dois panos molhados sobre os olhos como se eles fossem cortinas pesadas as suas pálpebras e fosse muito difícil para você erguê-las claro a qualquer momento você pode encerrar esse exercício a única coisa que você tem que fazer é abrir os olhos mas nesse momento específico fechar os olhos parece ser a coisa mais confortável para ser feita e a palavra chave desse exercício é conforto então seus olhos estão completamente desligados como dois panos molhados e cada vez mais desligados conforme você escuta minha voz minha voz vai tendo um efeito cada vez mais tranquilizador sobre você a cada vez que você escuta esse mesmo áudio a minha voz vai tendo esse efeito de maneira mais efetiva sobre o seu funcionamento então quando você tiver certeza que os seus olhos estão completamente desligados você vai se permitir fazer um pequeno teste de abrir sem conseguir de tentar abrir e perceber que eles estão tão pesados tão colados que você prefere deixá-los fechados se você já fez esse exercício podemos passar para a próxima etapa se não eles não interessam mais imagine agora que essa onda de relaxamento vai se espalhando lentamente pelo seu rosto vai tocando as suas sobrancelhas as maçãs do seu rosto a sua fronte seus maxilares as suas bochechas vai descendo pelos músculos do pescoço lentamente como se fosse uma gota de óleo se espalhando sobre uma folha de papel manteiga como se ela fosse sendo absorvida como se fosse uma onda de relaxamento uma onda de uma sensação que talvez seja um pequeno aumento de temperatura talvez uma diminuição de temperatura varia de pessoa para pessoa talvez seja só um leve formigamento às vezes até uma sensação de anestesia muito confortável que vai se espalhando lentamente pelo seu corpo de repente essa imobilidade do seu corpo essa posição que você está ela lhe parece a posição mais confortável que você poderia estar nesse momento você nem lembra de como seria estar em outra posição agora você está deitado ou sentado mas essa posição de agora é uma posição muito confortável e daqui a algum tempo eu irei pedir para que você abra os olhos e assim que eu pedir que você abra os olhos depois de uma leve contagem progressiva você vai abrir os olhos sem fixar em nenhum lugar mantê-los abertos até que eu diga a palavra durma quando eu disser a palavra durma você não vai dormir você simplesmente irá fechar os olhos e vai ficar dez vezes mais relaxado do que estava antes de seguir essa minha instrução mantenha os olhos fechados ainda por um momento e em três dois um abre os olhos isso mantenha os abertos é um pouco difícil mantê-los abertos porque eles estão pesados mas daqui a pouco você vai ouvir o número um depois da minha contagem reagressiva de três e aí você vai poder finalmente fechar esses olhos novamente então vamos lá três tão pesados esses olhos dois cada vez mais pesados quase impossível um fecha os olhos dez vezes mais relaxado dez vezes mais profundo esse estado de tranquilidade e calma tão profundo tão tranquilo tão calmo que você nem tem muita vontade de sair dele você quer ver até onde essa experiência te leva e isso é muito bom pra você você se sente muito feliz de estar fazendo esse exercício de estar tirando esse tempo pra cuidar de você pra diminuir a sua ansiedade basal você pode fazer isso todos os dias se quiser ouvir exatamente esse mesmo áudio ele vai se tornando mais poderoso e não é o áudio que vai ficando poderoso não é a sua imaginação é a sua relação seu rapor com o meu tom de voz que vai ficando mais forte e vai aumentando essa sensação de tranquilidade que você sente agora essa serenidade e quanto mais profundo fica o seu estado mais ela aparece e quanto mais sereno você vai ficando mais relaxado o seu corpo fica e olha só seu corpo pode dormir profundamente recuperar inclusive um pouco do vigor que a gente normalmente recupera durante o sono enquanto a sua mente fica alerta escutando a minha voz e interagindo com ela cocriando as paisagens que você vai começar a ver daqui a pouco mas antes disso você vai abrir os olhos daqui a pouco em algum tempo mais uma vez depois que você ouvir o número 3 após a minha contagem progressiva 1 2 3 abre os olhos isso abre os olhos é difícil mas você vai conseguir isso isso procure o mesmo ponto que você fixou os olhos ou então fica olhando para lugar nenhum simplesmente de olhos abertos esperando ouvir o número 1 após a minha contagem regressiva que vai ser agora no 3 2 1 muito bem olhos fechados duas vezes mais relaxada duas vezes mais confortável porque nesse jogo quanto mais confortável você fica mais relaxado você vai ficando e eu vou pedir para que você abra os olhos ainda uma última vez em algum momento do futuro como agora por exemplo em 1 2 3 abre os olhos novamente isso muito bem olha ao redor você está bem acordado mas quando você ouvir o 1 novamente você vai ter uma sensação de transe muito mais profundo do que você teve até o momento porque a cada vez que você sai do transe e volta para ele ele vai mais fundo e você se sente mais confortável ainda e você vai se sentindo 3 isso olha que peso grande dos olhos 2 cada vez mais pesados 1 isso mais e mais relaxado sinta-se bem sinta-se vivo essa sensação de paz e tranquilidade ela se espalha por todo o seu corpo como se fossem ondas sucessivas de alegria de prazer físico até uma sensação de estar vivo de ter vitalidade e de que essa imobilidade do corpo ela não corresponde à imobilidade da mente a sua mente ela continua desperta e agora você vai escolher um dos seus membros um dos seus braços pode ser o esquerdo pode ser o direito e eu quero que você preste muita atenção nesse braço concentre a sua atenção toda nesse braço e aí eu quero que você comece a fechar o punho desse braço usando uma força normal mas uma força que vai se tornando maior na medida em que eu aumento a contagem dos números só que quando você ouvir o número 3 você vai soltar subitamente parar completamente de fazer força nesse punho desse braço que você escolheu então você pode fechar o punho agora isso mesmo pode fechar deixa o punho fechado sem fazer muita força agora aperta vai colocando mais força progressivamente um coloca toda a força do seu corpo agora dois mais força ainda imagina que todo o seu corpo está relaxado e apenas o seu braço está fazendo força três toda a força que você puder e agora solte solte o seu braço solte o seu corpo e você afunda mais e mais nesse estado de profunda tranquilidade de paz lembre que quanto mais fundo você vai mais tranquilo você fica e quanto mais tranquilo você fica mais fundo você vai então relaxe mais e mais relaxamos o seu corpo se você tem seguido as minhas instruções agora talvez você esteja vivendo um relaxamento que você dificilmente você já experimentou um relaxamento assim tão profundo mas você vai relaxar ainda mais imagina aí só imagina não faz nada não imagina que você pudesse contrair todos os músculos do seu corpo fazendo toda a força que você tem em cada um desses músculos está imaginando? imagina isso não precisa fazer só imagina agora imagina que você solta todos esses músculos de uma vez que eles ficam panos molhados em cima de onde você está sentado ou deitado e você vai ficar tão mas tão relaxado como você nunca esteve seu corpo vai entrar numa espécie de catalepsia profunda mas o seu espírito pode pular pode voar pode correr a sua mente pode imaginar coisas milagrosas enquanto o seu corpo dorme porque enquanto o seu corpo dorme a sua mente automática ou se você quiser o seu inconsciente ele trabalha muito mais intensamente e você mantendo a sua consciência você pode ser testemunha desse riquíssimo mundo interior de imaginação que existe dentro de você e que é a fonte de onde saíram todas as boas histórias que você escutou que você contou que você assistiu durante toda a sua vida a criatividade vem desse lugar e você vai visitar esse lugar hoje durante esse exercício e é de lá que você vai estabelecer um controle muito muito efetivo sobre a sua ansiedade eu quero que você faça para relaxar a sua mente e ficar mais e mais tranquilo e relaxado mais e mais aberto as paisagens maravilhosas que você está prestes a contemplar eu quero que você comece a contagem regressiva a partir do número 100 na sua mente apenas para você acompanhando a minha voz quando eu começar a contar só que quando quando eu chegar lá pelo número 98 99 talvez até antes esses números vão se embaralhando na sua cabeça você já não consegue mais discerni-los eles ficam ficam bagunçados ficam estranhos você não consegue pô-los em ordem então vamos tentar para que a sua mente vá ficando completamente em branco e possa brotar dessa profunda brancura uma sensação de grande paz e de uma criatividade muito nítida e muito clara agora sem mais tranquilo 99 desligando o corpo 98 98 pronto não precisa mais contar deixe que os seus números se vão respire fundo segure um pouco e sopre esses números para longe porque eles não importam mais o que importa é essa escada que você está vendo na sua frente agora imagine essa escada imagine essa escada com a força enorme que a sua imaginação possui no momento e que vai se tornando mais nítida à medida que você desce essa escada essa escada tem 10 degraus e ela vai conduzir você a um lugar muito especial da sua mente um lugar de profundo controle sobre você mesmo esse é o centro de controle da sua mente e ele pode ser representado de qualquer maneira que você quiser ele pode ser um jardim uma praia uma floresta uma serra ele pode ser um ambiente que você se sente completamente seguro em que você sabe que está no controle e a partir desse ambiente com certas ações simbólicas que você vai realizar nesse ambiente você vai diminuir a sua ansiedade de uma maneira muito eficaz essa escada tem 10 degraus essa que você está visualizando agora e a cada número que você ouvir decressivo a partir de 10 você vai descer um degrau dessa escada vai ficar mais próximo desse lugar profundo dentro de você e vai sentir o corpo desligando mais completamente e a sua mente ficando mais nítida uma parte dela até se tornando autônoma te mostrando imagens que você não planejou ver mas que vão te ser mostradas durante essa jornada na direção do centro de controle da sua mente 10 vai descendo 9 quanto mais você desce quanto mais fundo você vai mais o corpo vai desligando 8 se aproximando do centro de controle da sua mente o que será que você vai ver lá será que é verde será que é areia de praia será que tem sol será que é dentro de alguma casa de algum castelo do passado de alguma construção futurista 8 descendo mais 7 desligando o corpo e a mente vai se tornando autônoma extremamente criativa 6 mais e mais profundo mais e mais confortável 5 no meio do caminho você sente um poder pessoal que nunca sentiu 4 cada vez mais no controle das suas emoções e da sua razão e do seu pensamento 3 o corpo está quase completamente adormecido 2 mas a mente está alerta e você está consciente de tudo que você está vivendo 1 ponha os pés no centro de controle da sua mente e você vai procurar um dispositivo esse dispositivo ele é como se fosse um pequeno aparelho talvez como se fosse um radinho de pilha você vai reconhecê-lo assim que você vê pegue ele na mão agora imagine ele como algo muito precioso ele é um controle ele é um joystick da sua mente só tem um botão esse dispositivo e esse botão está escrito ansiedade imagine que esse botão ele está marcando a ansiedade que você sente quando está prestes a ter um ataque de pânico numa escala de 0 a 10 o 10 seria o pânico absoluto aquele que você teme mais e o 0 seria você já não está sentindo mais nada está tão tranquilo que você não está mais nem ligando para nada também não é ideal mas imagina que você está assim um 8 ou 9 está marcando no mostrador é um botão analógico ele gira que nem aqueles botõezinhos de rádio antigo mesmo e aí você vai baixando esse volume o volume da ansiedade vai baixando vai baixando de 8 para 7 devagar devagarzinho e à medida que você bate você vai baixando 7.9 7.8 7.4 7.2 7 você vai sentindo menos e menos ansiedade e essa ansiedade não é a que você está sentindo agora agora você está calmo agora você está relaxado você está baixando a sua ansiedade basal você está baixando a sua ansiedade automática aquela que se apresenta quando você menos espera é ela que você está baixando agora está no 5 vai baixando mais está no 4 está no 3 deixando o tanto que seja necessário para você não ficar relaxado demais e perder seus compromissos cada momento tem cada momento tem um nível de ansiedade necessário ele só incomoda quando ele passa do ponto então agora você vai escolher um gesto que representa girar esse botão você pode tocar um dedo como por exemplo você pode tocar o seu polegar esquerdo com três dedos da sua mão direita o polegar o indicador e o médio e você vai girar o seu dedo polegar esquerdo como se estivesse diminuindo o botão da ansiedade e todas as vezes que você fizer esse gesto num momento ansioso o seu organismo vai se lembrar de como você está agora do quão profundamente relaxado você se encontra agora e você vai poder rapidamente acessar esse estado de tranquilidade e vai poder recobrar o controle da sua respiração que são as rédeas do seu funcionamento emocional e vegetativo muito bem sinta essa paz sinta essa alegria do autocontrole essa auto eficácia essa sensação de que você é capaz de que você agora tem uma ferramenta três dedos da mão direita tocando a mão esquerda tocando o polegar e girando no sentido anti-horário desligando baixando o volume da ansiedade se você focar em outro pode ser o contrário use três dedos da mão esquerda para girar o seu polegar direito qualquer um dos dois faça isso algumas vezes até você sentir a ansiedade diminuindo não está se está diminuindo você está sentindo não está deixa a ansiedade no nível que você acha ótimo e aproveite essa sensação de autocontrole que você está sentindo agora respire profundamente essa sensação de autocontrole porque em algum momento do futuro eu irei fazer uma contagem progressiva até cinco e apenas quando você ouviu o número cinco você vai se sentir completamente acordado como se você tivesse acabado de dormir uma ótima noite de sono mas se você estiver escutando esse áudio para dormir quando você ouviu o número cinco você já vai estar completamente adormecido e aí você pode até ter sonhos muito importantes que lhe indicarão caminhos preciosos para a sua tomada de decisão na vida consciente um tornando-se consciente da sua respiração novamente 2 retornando para o seu lugar no tempo e espaço o seu lugar físico no tempo e no espaço o lugar em que você está deitado ou sentado 3 vá se dando conta do peso do seu corpo da pressão que o lugar que você está exerce de volta sobre o seu corpo por causa da lei da gravidade a cama ou a cadeira 2 esse 4 é progressivo cada vez mais próximo comece a esticar os pés esticar as mãos e vai se sentindo mais energizado vai se sentindo com vontade de fazer o que você está disposto a fazer no momento levantar-se para ir trabalhar pode ser uma coisa e dormir e ter sonhos maravilhosos pode ser outra 5 pode abrir os olhos aproveite esses áudios não escute só uma vez pode ser que você tenha tido uma experiência da primeira vez que surtou pode ser que a sua experiência vá se intensificando e você venha a ter uma experiência significativa na segunda ou na terceira ou na quarta vez que você escutar esse áudio ser repetitivo não é ruim no caso da auto-hipnose ser repetitivo é uma técnica para que você aprenda a dominar sua própria capacidade imaginativa um grande abraço e até o próximo episódio e aí curtiu o episódio se tiver curtido compartilhe para outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dele eu sou psicólogo clínico e atendo inclusive pela internet se você quiser me contactar para uma abordagem mais personalizada basta ir até instagram.com barra alexandrecosta e falar comigo me mandando uma mensagem do direct que eu respondo no máximo em 24 horas um grande abraço e até o próximo episódio alexandrecosta alexandrecosta e aí